Vagando a procurar O amor é meu, é seu Voando lá no alto céu É meu, é meu Abelha quando pôs em flor Essência de amor O doce que se cultiva Da vida, da vida É fruto que madurou Cantando esta canção Você se lembrará Do encanto desse vale sábio, sábia Pureza desse cantador Divino sabor O doce que se cultiva Da vida, da vida É fruto que madurou Vagando a procurar O amor é meu, é seu Voando lá no alto céu É meu, é meu Abelha quando pôs em flor Essência de amor O doce que se cultiva O doce que se cultiva Da vida, da vida É fruto que madurou Cantando esta canção Você se lembrará Do encanto desse vale sábio, sábia Pureza desse cantador Divino sabor O doce que se cultiva Da vida, da vida É fruto que madurou É fruto que madurou É fruto que madurou É fruto que madurou Amém